Desde março do ano passado, os colégios da rede estadual estão assim vazios, sem estudantes. Com aulas remotas e a realização de atividades à distância, a evasão escolar, que já era uma realidade, se tornou uma preocupação ainda maior. No núcleo regional de educação de Pato Branco, que compõe os 15 municípios da micro região, são 72 escolas, pouco mais de 25 mil estudantes. Destes, 850 estão em situação de abandono escolar. A pedagoga Alessandra Giacomete Melo fala sobre o que caracteriza evasão escolar nesse momento de pandemia. O aluno que está deixando de realizar as atividades, numa das três possibilidades que ele tem de participar das aulas, que é através dos meets online, as aulas síncronas, que é no mesmo horário que ele está matriculado e o professor está, ou na escola ou de sua casa oferecendo aula online, se ele deixa de participar dessa forma, se ele deixa de realizar as atividades no Classroom, que são as atividades ofertadas pela CED, que são postadas diariamente de acordo com o horário das aulas da escola, ou se ele deixa de entregar as atividades impressas, que é para aquele grupo de alunos que não tem nenhum tipo de acesso às tecnologias que possam então fazer ou o Classroom ou os meets. Nesta sexta-feira, o dia D de Combate ao Abandono Escolar, uma busca ativa de estudantes nesta situação está sendo feita em algumas residências. A ação, que conta com funcionários do núcleo e profissionais dos colégios, tem o apoio do Ministério Público, que emitiu uma nota reafirmando a importância da busca desses estudantes. Elcio Islongo, diretor do Colégio Estadual Agostinho Pereira, fala da responsabilidade dos pais no processo de aprendizagem, ainda mais nesse momento de aulas remotas. Sabemos que o Estado se desdobrou na questão de oferecer de diversas formas para que os alunos não percam essa aprendizagem, mas precisamos ter a cultura de que os alunos se comprometam, de que os pais fiquem atentos a essa aprendizagem dos alunos, porque muitos pais, nós temos ligado para eles, e eles informam que dão o tempo para os filhos fazerem, e eles não fazem, ou grande parte das atividades que eles fazem, a gente percebe que vem a cópia para a escola, de um que passa para o outro. Mas por isso que os pais precisam ficar atentos à aprendizagem dos filhos, até porque no ECA, lá no artigo 249, os pais são responsáveis, é infração aos pais que não acompanham os filhos nessa parte da aprendizagem à distância.